A voz do fado é tão calma Na sua terna expressão De amor, ciúme e desdita Que põe delícias na alma E deixa no coração Uma tristeza infinita Que dói delícias na alma E deixa no coração Uma tristeza infinita Vozes ao fado são flores De um ramo que dia a dia Tem sempre perfume novo São rosas que os trovadores Atiram com alegria Para o regaço do povo São rosas que os trovadores Atiram com alegria Para o regaço do povo O fado é amor que me prende E canto desde menino Orgulhoso, consciente Não se estuda Nem se aprende É como que um dom divino Que vem ao mundo com a gente Não se estuda Nem se aprende Nem é como que um dom divino Que vem ao mundo com a gente Não se esqueça Não, não se esqueça Põe lá no gelo Põe lá no gelo Põe lá no gelo Põe lá no gelo